Vamos de informação, a Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldades nas licitações das compras de alguns medicamentos que são oferecidos gratuitamente à população. A Renata Pardo conversou com a Coordenadora de Assistência Farmacêutica de Três Lagoas e traz os detalhes. Pelo menos 35 tipos de medicamentos estão em falta em Três Lagoas há pelo menos dois meses. E para conversar mais sobre esse assunto eu vou conversar com a Thaís Figueiredo, que é Coordenadora de Assistência Farmacêutica aqui na cidade. Thaís, o que resultou na falta desses medicamentos? Olá, bom, na verdade a falta de medicamentos que a gente tem enfrentado aqui foi devido à dificuldade de estar adquirindo alguns itens. Não só aqui em Três Lagoas, como os demais municípios vêm enfrentando essa dificuldade na aquisição, principalmente decorrente dos valores durante a licitação. O mercado de medicamentos é regulado pela tabela, a tabela CEMED, e a gente só pode comprar dentro desses valores. Então realizamos recentemente uma licitação de medicamentos pactuados e esses medicamentos foram 151 itens, dos quais 35 fracassaram. Em decorrência ou de falta de ofertas, quando a gente diz desertos, ou quando esse valor é acima da média de mercado ou acima da tabela CEMED, que é o que a gente diz que o medicamento fracassou. Os medicamentos que estão em falta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são Eritromicina 500mg comprimido, gentamicina 5mg mililitros, frasco com 5mL, ácido folínico 15mg comprimido, Albendazol 40mg mililitros ou 400mg ou 10mL, albendazol 400mg comprimido, alendronato de sódio 70mg comprimido, alopurinol 300mg comprimido, Amoxilina 50mg mililitros ou 200mg 5mL, amoxilina mais clavunato de potássio 50mg, biperideno 2mg comprimido, Clomipramina 25mg comprimido, dexametasona 1mg bisnaga com 10g, dexametasona colírio 1mg mililitro, Diazepam 5mg mililitros ou 10mg 2mL, digoxina 0,25mg comprimido, eritromicina 50mg mililitros ou 250mg 5mL, Estrisol succinato de 1mg bisnaga com 50g, fenobarbital 100mg mililitros ou 200mg 2mL, Aloperidol decanato 70,52mg mililitros, ampola, hidróxido de alumínio 61,5mg mililitros, Levotiroxina sódica 25, 50 e 100mg comprimido, metildolpa 250mg, metoclopramida 4mg mililitros, Frasco com 10mL, metronidazol 100mg gramas ou 50mg 5g mais, nistatina 100mg, frasco com 50mg, Hidrofruantoína 100mg comprimido, norestiterona 0,35mg comprimido, óleo mineral, uso tópico, Frasco com 100ml, sais de reidratação oral, envelope com sachê, salbutamol 100mg, spray aerozol, Simvastatina 20 e 40mg comprimido e sulfato ferroso 25mg mililitros ou 200mg. E normalmente esses medicamentos são destinados a qual público? Para a população em geral, são medicamentos da atenção básica, Que a gente diz os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica E entre eles a gente teve dificuldade na aquisição da levotiroxina, docimvastatina A gente tem orientado nesse caso, alguns medicamentos os pacientes podem estar conseguindo pegar gratuitamente Através da farmácia popular e os que não tiverem na farmácia popular A gente está orientando a que procure o médico profissional Para ver se existe essa possibilidade de fazer alguma substituição para algum item que a gente tem na rede Thais, muito obrigada por suas informações Obrigada